Saúde Quero saber o que significa Saudade, vou-te dizer Saudade é tudo o que fica Depois de tudo o ver Das palavras que aprendeste Saudade é mais bonita Como ainda não sofrestes Queres saber o que significa Pura mentira, não tenho jeito E um dia tens de aprender Como é que nasce No meio do que se dá, vou-te dizer Quando o mundo vai embora Muita uma água infinita Por trás do olhar que chora Saudade é tudo o que fica Por trás do olhar que chora Somal é tudo o que fica Muita uma água infinita Muita uma água infinita Quando a vida se faz tarde Já cansada de sofrer Quando a vida se faz tarde Já cansada de sofrer Na alma fica saudade Depois de tudo morrer Na alma fica saudade Depois de tudo morrer